Espero que goste do presente Comprei com todo amor E esse dia nosso casamento Seja um dia Bem abençoado por Deus Que chuvas de bênção Caiam sobre nós E mesmo como brigas Não é minha intenção Ora, algum magoa Você sabe que eu temo Senão, não casarias com você Nossos gênios são fortes Mas nosso amor surpreende Porque ele é imenso E esse dia Nunca seja esquecido Rogue A partir de hoje Grande bênção chegará a você Sabe disso que Deus te abençoe Nenhum homem faz mal a ninguém A cruz sagrada seja a minha cruz Não seja o dragão meu guia Retire-se Satanás É o mal que tu oferece Beba tu mesmo O teu veneno Amém Te amo meu amor Tchau, tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?